O E.T. da Metocosita acabou de nos ligar falando que tem uma surpresa incrível pra gente E ele mandou essa localização aqui Espera aí, tem algo perto daquele dragão ali Deixa eu ver que negócio é esse Olha lá, onde que ele tá Olha só, tá fazendo mímica em cima do portal Dançando, enlouquecida Que isso, da Metocosita, você tá doido Desce daí logo de uma vez, da Metocosita Você tá doido, bicho Você vai acabar caindo e se machucando, hein Olha só, galera, eu avisei ele Olha aí, ó Se está bacou no chão O que que você tava fazendo lá em cima, seu E.T. malucota com a boca torta Arrumou Você tá bem, da Metocosita? E aí, Franklin Eu tô bem sim Eu caí, mas nada aconteceu comigo Eu tenho uma surpresa muito legal pra você Se você quiser essa surpresa Você tem que me falar Que aí eu vou te dar ela E eu tenho certeza que você vai gostar, viu? É óbvio que eu quero essa surpresa, da Metocosita Vem pra longe desse portal que eu tô com medo desse negócio e eu cair Qual que é a surpresa? Me dá logo de uma vez que eu quero testar Então, Franklin A surpresa é um super dispositivo que transforma super-heróis em carros personalizados Isso mesmo Ele transforma tudo em carro E é muito legal E você pode testar em mim E eu vou... Como eu sou um super-herói Eu vou virar um super-garro Pode ter certeza Ah, da Metocosita Eu acho que você tá zoando Como que você conseguiu esse dispositivo? Me passa ele aqui pra eu testar Olha só, galera Eu acho que o da Metocosita tá tentando nos trollar Porque essa daqui é aquela arma que transforma as coisas em monstros Que foi? Não, ela não transforma mais as coisas em monstros nada O que ela faz agora é transformar super-heróis em super-carros personalizados Eu passei com ela pelo portal e aí ela mudou o negócio dela Pode testar em mim, eu vou virar um super-carro Da Metocosita, eu tô com medo de te transformar em um monstro e você tentar me devorar Mas se você tá falando, eu vou transformar o da Metocosita num super-carro de super-herói Fica paradinho aí, da Metocosita Que eu vou utilizar o dispositivo pra te transformar em um super-carro Em 3, 2, 1 Uou, galera E não é que deu certo mesmo? Olha só o que o da Metocosita virou Um carro monstro gigantesco Caramba, será que o da Metocosita era um super-herói mesmo? Caraca, eu não tô acreditando O da Metocosita virou um carro off-road insano Depois que eu acertei ele com o dispositivo Que loucura é essa? Se você ainda não deixou o like nesse vídeo Deixa agora mesmo que eu já tô indo atrás de super-heróis pra testar Porque eu quero tentar transformar o Pantera Negra em um super-carro Eu acho que isso vai ser muito legal Então já deixa o like e se inscreve E vamos pra super casa do Pantera Negra Nós já estamos chegando até o Pantera Negra E olha só o que esse carro do da Metocosita consegue fazer Ele consegue passar por cima de outros carros Olha que loucura é essa Eita, o Pantera Negra tá ali atrás E tomara que ele aceite ser transformado em um super-carro E aí, Pantera Negra, você tá bem, meu bom? E aí, Franklin Eu tô bem sim Tava aqui resolvendo alguns problemas Os bandidos haviam roubado uma velinha Mas eu já prendi eles Então, o que que manda? Bom, Pantera Negra Eu tenho aqui um dispositivo que transforma super-heróis em super-carros E eu gostaria de saber se você topa ser transformado no carro mais rápido do GTA V O que que você acha? Caramba, Franklin O que você andou tomando? Tomou um todinho sem agitar? É Isso aí não funciona não Mas se você quiser testar Fica à vontade Galera, como vocês puderam ver O Pantera Negra duvidou do nosso dispositivo Mas nós vamos transformar ele em carro Só que antes de eu transformar Eu quero saber quem deve ser o próximo super-herói ao transformar em carro O Homem de Ferro O Homem-Aranha O Thor Ou o Hulk Comenta aí agora mesmo E vamos transformar o Pantera Negra em carro Em 3, 2, 1 Eu não tô acreditando, mas funcionou mesmo Olha só, o Pantera Negra virou um super-carro insano Nossa Caraca, e esse carro aqui? Ele é muito rápido e indestrutível, né? Porque é que nem aquela armadura do Pantera Negra Que é muito tecnológica Deixa eu ver o interior desse carro Uou Esse carro aqui é doido demais Vamos ver se ele anda rápido mesmo Caraca, deixa eu acelerar ele aqui Deixa eu achar uma rua pra acelerar Sai da frente, carros Eu quero acelerar Esse carro do Pantera Negra Nossa Já estamos a mais de 270 km por hora Eita Lá temos o carro, mas tá tudo sob controle E tem um negócio que eu quero muito testar com esse carro Que é pra ver se ele consegue andar dentro da água Eu não tô acreditando Esse carro aqui é muito tecnológico Olha só, a gente tá acelerado dentro do lago Com o carro do Pantera Negra Uou O negócio é realmente insano Eu curti demais E você? E eu já tô na correria aqui pra encontrar o próximo super-herói E esse vai ser uma surpresa pra vocês É o nosso amigo verdão O Hulk E aí Hulk, meu bom Você tá bem? E aí Franklin, meu bom O que você quer comigo? Eu tava trabalhando E você fez eu sair do trabalho Falando que era urgente Bom Hulk O Dameto Cosita criou esse dispositivo aqui Que transforma todos os super-heróis em carros E eu quero testar pra ver se funciona com você Será que você é um super-herói mesmo, Hulk? Mas é óbvio que eu sou um super-herói Pode testar em mim Eu tenho certeza que eu vou virar o carro mais legal de todos Então tá Hulk Essa eu quero ver Nós vamos transformar o Hulk num super-carro Em 3, 2, 1 Eita E não é que funcionou mesmo Olha só O Hulk obviamente virou um carro off-road Porque ele é gigantesco E agora Olha só esse carro Será que ele é bom mesmo? Eita Olha só o interior desse carro Caramba Dá pra ver os olhos do Hulk E a boca dele Nossa Ficou meio assustador Vamos tentar subir as montanhas aqui com esse carro do Hulk Ver se ele é o bichão mesmo Nossa Quase capotou Vai Hum Tem nitro nesse carro Que da hora Eu não tô acreditando O carro do Hulk Além de ser off-road É um carro off-road que tem nitro Isso aqui ficou muito bacana mesmo Eu não tava acreditando Eu não sabia se Hulk Realmente era um super-herói Ou se ele era um super-vilão Porque quando ele fica brabo Ele sai destruindo tudo Enlouquecidamente Inclusive ele acabou de fechar o meu GTA De tão pesado que é esse carro do Hulk Pra chegar até esse próximo super-herói Eu precisei de um helicóptero Olha só Já estamos pousando aqui Enlouquecidamente Eita Pousei muito bem Tá suave E eu acho que vocês já sabem quem é né É o super-homem Olha só o que esse maluco Tá fazendo aqui Ele tá brincando Do desafio do travessão Em cima desse lugar aqui Que maluquice é essa Superman Mas vamos diretamente ao ponto Eu tenho aqui Um super dispositivo Que transforma super-heróis Em super-carros E eu gostaria de saber Se você aí Quer ser transformado Em um super-carro Poxa Franklin Que maluquice é essa cara Um dispositivo Que transforma super-heróis Em super-carros Eu não sei se isso daí funciona não Mas Eu até que gostaria De ser um super-carro E pegar uma super-velocidade Andando nas ruas Então Eu aceito sim É galera Parece que nós estamos Com muita sorte Todos os super-heróis Estão aceitando E o super-homem Vai ser o próximo A virar carro E vocês já sabem né Ele vai virar carro Em 3 2 1 E realmente funcionou Olha só esse carro aqui Do super-homem Tem o símbolo dele aqui Tem essa capa Será que esse carro voa? Eu vou testar isso agora mesmo Só que Antes a gente tem que conseguir Descer daqui Com o carro Vamos ver se a gente vai conseguir É um carro rebaixado? Olha só Vamos meter o pé Pelo menos o carro é resistente né É do super-homem Então vamos lá Rapidamente Ah se você ainda não deixou o like Deixa o like aí Que nós vamos testar Se esse carro voa E nada melhor Do que essa super-mega rampa Para ver se o carro voa Vamos descer aqui Com cuidado Uou Olha só O carro já está caindo aqui Por enquanto não está voando Vamos ver o interior aqui do carro Caramba Já estamos a mais de 300 km por hora É sério isso Vai carrinho Você consegue voar Uou E o carro voa mesmo Olha só A gente está subindo aqui Voando cada vez mais alto Esse carro do super-homem aqui Voa mais alto do que os aviões Já estamos chegando até o próximo super-herói Ele acabou de dar uma palestra Ele é bem famoso E nós estamos aqui com ele O incrível Thor E aí Thor Tudo de boa contigo cara O negócio é o seguinte Eu tenho isso daqui ó Isso daqui é um dispositivo Que transforma super-heróis Em super-carros Como você pode ver aqui Esse daqui era o Superman Agora ele virou o super-carro do Superman É isso mesmo Você aí quer virar um super-carro Thor? Franklin você só pode estar brincando comigo Eu sou um deus Não tem como me transformar em um super-carro Pode até tentar E o Thor simplesmente duvidou da capacidade do nosso dispositivo E por isso nós vamos transformar ele em um super-carro Só que antes você aí que não deixou o like Deixe o like aí Se inscreve no canal E clica no sininho Que o Thor vai virar um super-carro Em 3, 2, 1 E tcharam Vejam só isso daqui O Thor virou o carro de um super-martelo Porque o Thor tava com um martelo na mão E olha só Virou um super-carro off-road Muito doido Mega bacana E agora eu quero saber Qual carro foi o seu preferido Comenta aí agora mesmo Aproveita também E clica num desses vídeos Que tá aparecendo aqui na tela E olha só E agora eu quero saber Que tá aparecendo aqui na tela